E eu já gostava de abençoar as pessoas, eu amava abençoar as pessoas. As pessoas até riam de mim, né? Tudo eu falava, ai, Deus te abençoe, que coisa linda. Aí as pessoas brincavam muito, assim, ai, Márcia, você abençoa sem parar. E eu não sabia que eu já estava no caminho, eu não sabia por onde ir. Oi, Ângela. Oi, é eu aqui. Que bom que eu estou aqui. Estou te vendo, você está ótima, estou bem, tranquilo. Você está bem? Eu estou muito bem, muito bem, graças a Deus. Eu estou muito feliz, eu te agradeço por você estar participando. Eu que agradeço, a minha vontade é que o mundo inteiro saiba, né? O quão bem fez, está fazendo o curso para mim. Primeiro eu queria que você se apresentasse, falando o seu nome, a cidade que você está, o estado, né? Meu nome é Márcia, Márcia Pereira. Moro em Bananal, no estado de São Paulo. Uma cidade pequenininha, turística. Não trabalho. Tenho meus cursos, tudo de doação. Não tenho uma renda, assim, do meu trabalho. Eu gosto de tarot, gosto de tudo, mas havia um tremendo bloqueio, né? Para eu abrir as portas e propagar o que eu sei, levar ajuda e poder ganhar o meu dinheiro com tarot. Mas havia um bloqueio, assim, muito grande de crença, de não merecimento, tudo. E, então, eu nunca trabalhei sem fazer doces, compotas, as pessoas encomendam. Eu falo, ah, não dá. Tudo que me bloqueava, tudo no passado. Porque, depois do curso, foi, assim, incrível. O desbloqueio das crenças limitantes, das coisas que a mãe falava. Então, foi, assim, abrindo. Abrindo um leque tremendo, que no curso entra o bônus dos 21 dias. Eu dediquei 21 dias fazendo o sagrado feminino, né? Então, eu dormia doida para amanhecer para eu fazer. E isso me ajudou por demais. Aí comecei as aulas, a apostila, as aulas e fazendo. E eu fui percebendo que eu tinha todas as ferramentas já dentro de mim. As ferramentas de alma, de coração. E não tenho nada ainda, a daga, o machadinho, não. Mas eu estou indo com o que eu tenho. E eu tenho tudo. Porque eu moro num lugar, em frente, passa um rio, sabe? Um rio, um riacho. E tem, é claro, as laterais, assim, que é toda arborizada. Aí, depois do curso, eu fui vendo que em frente eu tenho mangueira, bacateira, bananeira, o coração, vários. Eu tenho mirra. Eu tenho várias coisas. E eu já gostava de abençoar as pessoas. Eu amava abençoar as pessoas. As pessoas até riam de mim. Tudo eu falava, ai, Deus te abençoe, que coisa linda. Aí as pessoas brincavam muito, assim, ai, Márcia, você abençoa sem parar. E eu não sabia que eu já estava no caminho. Eu não sabia por onde ir. E quando eu encontrei o curso, que foi muito interessante, uma amiga mandou pra mim, assim, compartilha meus stories, que ela faz guirlandas lindas. Aí eu falei, tá, entrei no Instagram e ele bloqueou. E bloqueou no anúncio do curso. Aí passou um tempão. Quando eu voltei, atualizou o anúncio. Aí eu falei assim, ué, deixa eu ver. Aí eu abri. Falei, é aqui. Tá bom, eu vou aceitar o chamado. Vou respeitar. E fui sem poder, até, apertada até então. Aí mais fui. E pra mim foi, abriu tudo. Abriu de uma forma tão linda. Aqui em casa, o lado financeiro. As coisas foram fluindo de uma forma tão linda. Os vendimentos que eu passo. Crianças, as pessoas que pedem. Ah, é muito lindo. É muito bom. Eu percebia que as pessoas viam muito desabafar comigo as coisas. Conversar, desabafar. E eu nunca guardava o que a pessoa... Por que eu não guardava? Porque eu tava ali em oração. Enquanto a pessoa falava. Enquanto a pessoa falava, ia contando a oração da história. Eu tava assim. Ai, Deus, Jesus, abençoa a Nossa Senhora. Cubra com o manto de São Jorge. Venha com a sua espada. São Miguel, cubra com as asas. Tudo em silêncio. Agora eu sei. Agora eu tenho a ferramenta. Eu sei se é a dor física, se é da alma. Então é muito enriquecedor pra mim. Eu tô assim, encantada. O meu caminho abriu maravilhosamente bem. E das pessoas que me procuram, assim, já querem ficar mais perto ainda. Qual foi, assim, o seu principal motivo de você ter feito o curso? Foi um chamado, assim, eu sempre quis ajudar. Eu só não sabia qual caminho percorrer pra aprender. Quando eu vi o chamado do curso, ele mostrou, quando eu abri, o caminho que eu tinha que fazer pra aprender. E tem alguma experiência que você quer compartilhar de algum benzimento que você fez que foi marcante pra você? Seja um alto benzimento ou benzimento de outras pessoas ou ambientes? Isso não marcou mais? Minha casa. Eu abençoei minha casa. Veio a paz, que é uma casa que mora meu filho, 44 anos. Tem meu irmão, coiteta. Tem meu companheiro. Então não é assim. É propagandoriana. Sempre tem final de mês, dinheiro e tal. Aí fluiu tudo de uma forma, deu tudo certo, acabaram seus bate-boca, acabaram mesmo. Agora tô percebendo que faz até tempo mesmo, aquela paz, sabe? E tem o do cajado também. O cajado, eu tenho meu vizinho, ele faz frete. Aí eu falei pra ele que se ele achasse um bambu ou um pau, eu falei, você sabe o que é um cajado? Ele disse, não sei. Então, quando você achasse, traz pra mim dessas suas andanças aí. Ele não respondeu, ele ficou me olhando por uns segundos. Aí eu falei, brinquei com ele. Aí ele abriu o portão, pegou na varanda o bambu, o cajado, tá até aqui comigo. Ele, a ponta do bambu faz a voltinha, assim, do cajado. E ele falou, Márcia, eu achei isso aqui hoje de manhã. Eu não sabia por que que eu trouxe. Aí ele ficou assim, meio emocionado. Quando eu segurei o cajado, eu me arrepiai dele. Falei, você é meu, você era pra mim, pra mim. Aí abençoei, cuidei dele, consagrei. O cajado chegar pra mim foi, assim, de uma emoção muito grande. Tava tudo me chamando. Tudo tava, sabe, o reino vegetal inteirinho falar comigo. E eu só não sabia como, graças a você, o seu curso, a sua espiritualidade toda, me fizeram chegar no curso. E agora, é a bezeadeira, né? Eu sou bezeadeira. É uma alegria, assim, sem o ego. Tudo que eu busquei fazer, essa doação. Sabe como Jesus falou? Vai e passa como eu fiz. Vai e passa conforme eu decinei. Já te dei o dom. Não é o ego que fala, é ver a alegria da pessoa quando sai. Ou quando chega em casa, ou dois dias depois me liga, sabe? Bom, é isso que eu queria saber, como que é a sua jornada, né? Deseja, assim, algo mais, né? A sua vida antes do benzimento e a sua vida após fazer o benzimento, o curso? Parece que eu tenho 20 anos. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar na minha casa. Eu quero produzir, ganhar meu dinheiro, comprar minhas coisinhas que eu gosto. Claro, tirando essa caridade com o benzo, eu não, nossa, eu quero doar com muito amor mesmo. E criei meus filhos tudo com benzideira. Mas eu sempre criei muito no rezo, no benzo. Aí agora que destravou isso tudo, esses bloqueios de não merecimento, de não sou capaz, de ver medo, o medo me travava. Aí eu quero abrir minha agenda. Uma vez por semana, casa aberta, pra eu preparada toda, com as ervas, com tudo direitinho. Aquele dia inteiro dedicada ao benzo. É esse o meu propósito. Ah, que bom. Eu quero, assim, que você sempre compartilhe comigo, né? Sempre que você tiver alguma experiência que você entenda que é importante outras pessoas saberem, né? Porque às vezes uma experiência que a gente faz, né? E aí quando a pessoa vê esse relato, ela desperta, fala assim, poxa, eu também posso. É, o mais importante. Quando encontrei o curso, eu estava numa fase de psiquiatra. Eu estava tomando quatro comprimidos por dia e um à noite. Então, andavam cinco diferentes. Eu estava com ansiedade TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Eles causam muito mal, né? As reações. Todo medicamento tem lá ao seu lado. E eu fui picando, sem movimento nas pernas. Eu comecei a andar. Claro, eu tenho 68 anos, mas eu corro, eu malho, eu luto, faço luta. E eu fui perdendo. Aí perdi. Eu andava segurando nas coisas, tomando aquele remédio. Eu não aguentava mais limpar a casa, pá, entrou o curso. Comecei a fazer. Já nos 21 dias eu fui melhorando. Falei, me deu uma coisa. Por que que eu estou tomando isso? Por que que eu estou no psiquiatra? Fui ver o porquê. Desde quando começou? Desde criança? Falei, peraí. Então, vamos arrumar essa história. Procurei um psicólogo para fazer o desmame clínico geral aqui na minha pequena cidade. Ah, e falta, porque é pelo SUS, falta, falta ali, falta aqui. Eu mesma fui fazendo desmame e oração. E eu bezo. E me bezia, me bezia. E não perdia uma segunda pera sua no Instagram. E procurava as antigas e fazia também. Aí o que que aconteceu? Eu me vi livre do medicamento. Me vi resbenecida, assim, interna, bem. E acabou aquela loucura, acabou a neurose dos medicamentos. O tremor, as pernas, acabou tudo. É o mais importante que eu tenho para contar, né? O que a arte do vencer me trouxe. Olha só. Nunca mais. Meu filho é médico, ele é cardiologista, mora no Rio. Aí ele fala, mas eu não tinha nada, não. Porque ninguém vira esse calibre do remédio. Ele não sabe. Então, só eu sei. Só nós sabemos, né? Fala, ai, Glau, deixa a mãe. Mas ele crê no meu reto. Ele fala, mãe, faz aí pra mim. Faz uma oração aí pra mim. O mais velho que mora aqui, comigo, ele fala, ai, mãe, põe a mão. Tá bom, amor? Eu acho que a mão na cabeça. Ele não pede, me beija. Põe a mão na minha cabeça. 44 anos. Fala, tá bom, meu irmão. Ele chega, às vezes, do trabalho, 11 horas da noite. Mãe, tá acordada? Põe a mão na minha cabeça. Aí eu, de volta, vou lá, passo. Antes de eu terminar, ele já dormiu. Então, Manessinha, até assim, só posso te dizer uma coisa. A melhor coisa da minha vida foi me tornar uma bebedeira. Com seus ensinamentos, com a sua didática, com seu carinho. Foi assim. Está sendo maravilhoso, né? Muito, muito bom mesmo. Ah, muito obrigada. É uma alegria, assim, sem a mãe, escutar esse relato e poder caminhar isso. Como caminhar com você, né? Né? Ter um... É isso. Que novos bebedimentos, que você se empodere cada vez mais de luz, de força divina. Que você fique mais saudável, mais vivo. Recebo. Muito, muito, muito alegria escutar tudo isso de você. Tá bom, Manessinha. Tá bom, Manessinha. Obrigada por essa oportunidade de levar ao mundo, né? Peço que minha egrégora de luz envie para o mundo inteiro. Para que todos te procurem e encontrem esse caminho que eu encontrei de felicidade, sabe? Não podia ir embora dessa encarnação sem essa maravilha, sem essa bênção. Não podia ir embora dessa encarnação sem essa brincadeira, 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 sem essa brincadeira. Obrigado.